E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo? Olha só, hoje eu vou fazer o inbox desses dois produtos que chegou, certo? São dois SSD, na verdade é um SSD de 4TB e é um NVNE de 4TB também, porque o meu computador eu tenho 4 HDs de 1TB e está lotado de arquivo e vídeo para vocês e de vocês. E eu tenho um SSD NVNE que era para o sistema operacional de 250GB de memória, também está lotado. Então eu comprei um NVNE de 4TB para a gente deixar como armazenamento do computador e comprei um SSD de 4TB para a gente usar como armazenamento de vídeo e está faltando vídeo para postar para vocês. Vou mostrar a vocês o computador, como é que está, a situação, certo? Rapidinho. Um abraço a todos e valeu! Então pessoal, igual eu falei, estão os dois aqui e eu comprei isso aqui para a gente fazer os nossos inbox. Então o primeiro inbox vai ser a faquinha, a faquinha é muito bacana. E agora vamos lá, olha a diferença. O primeiro é o NVNE, vou abrir aqui para a gente ver. Eu acho que ele veio até fora da caixa. Olha só pessoal, olha como é pequeno. Certo? Ele é, não sei se está aqui, 4TB. Então vamos colocar no computador e vamos testar. Vamos ver se deu certo. E esse aqui é o SSD, também é 4TB. Eu só estou com receio, porque depois que eu comprei, olha só. Eita, será que tem alguma coisa aqui dentro? Está tão maneiro. Então pessoal, está aqui os dois. Todos os dois são de 4TB. Esse aqui vai ficar armazenamento para o sistema e os programas de edição. E esse aqui vai aumentar o armazenamento dos vídeos, fotos e imagens que eu faço para vocês. Então pessoal, está aqui o computador. HD de 1TB, HD de 1TB, HD de 1TB. Aqui são dois, está um para cima e um para baixo. Eu vou desconectar esse aqui que está solto. Vou desconectar ele. E vou conectar o SSD de 4TB. Só para a gente ver se realmente ele tem 4TB. E aí eu mostro para vocês. No caso do NVNE, ele vai ficar embaixo da placa de vídeo. Que é o local dele ali. O que eu vou ter que fazer? Como já está sujo o computador, eu vou ter que tirar. Olha a sujeira. Está vendo? Eu vou ter que tirar, desmontar, fazer a limpeza completa e instalar ele. Mas esse aqui eu consigo testar agora. Vou testar para vocês. Pronto, já está instalado. Como ele não tem unidade de disco, então não tem problema ele ficar assim. Vou ligar a máquina. E vamos ver como vai ficar. Mostro já a vocês. Olha pessoal, máquina iniciada. Vou colocar a senha aqui. E aí a gente vai direto para a tela do computador. Vamos lá pessoal. Vou abrir a pasta aqui. O meu computador. E olha só. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Está aí. 3, 700 e alguma coisa. Então, apareceu. E por que eu disse a vocês que estou com todos os HDs lotados? Olha só. Esse aqui é o meu HD principal, 256. Só tem 5 gigas. Está lotado. Esse outro aqui só tem 50 gigas disponível. Certo? Que é de vídeos e programas. Esse outro aqui também está lotado. Esse aqui também está lotado. Esse está lotado. E o que eu desconectei para botar o SSD também está lotado. Então, agora eu vou só fazer um teste. Ver se ele vai funcionar direitinho. E aí, já começa a transferir os arquivos. Tá bom? Vou formatar ele agora. Vamos ver se ele formata. Ele pode ter aparecido, mas está com algum erro. Então, aparentemente ele formatou. Certo? E aí, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar essa pasta aqui. Que é onde está todos os vídeos. E vou fazer a transferência. O melhor teste é esse. Então, eu vou copiar. Dei um CTRL-C. Vou voltar aqui. Vou vir para ele. E vou colar. CTRL-V. E aí, vamos ver se ele consegue transferir todos os arquivos. Se vocês olharem aqui. São 400 gigas de arquivo. Então, vamos aguardar aí. Vamos ver se ele funciona. E aí, pessoal. Nessa brincadeira aconteceu o que eu não queria que acontecesse. Eu passei metade dos meus arquivos para o SSD. E perdi tudo. Todos os vídeos que eu tinha armazenado para vocês foram perdidos. E agora eu vou tentar botar o computador para funcionar novamente. Ele não liga mais. Na verdade, liga, mas não está dando o boot. Pronto, pessoal. Consegui resolver. Está ligado. Todos os HD estão ligados novamente. Aparentemente. E aí. Vou só olhar aqui se eles subiram. Mostrando para vocês. É. Aparentemente subiram todos os HDs. Só que esse HD aqui eu tive um problema. Junto quando eu fui passar os arquivos. Eu perdi todos os dados. Então, o que ficou. O computador não está legal. O que ficou para mim. Foi. Todos os vídeos editados que eu já subi para vocês. Para o YouTube. Espero. E os vídeos que. Eu tinha. Dessas edições. Que no caso eram os vídeos brutos. Eu perdi tudo. O que eu não queria. Era perder isso. Porque. As vezes o pessoal da cidade vem. Me impede. Ou eu consigo vender. Algum vídeo. Alguma coisa do tipo. E agora eu perdi tudo. Ficou só. Os programas. As artes. O SSD. Lotado do mesmo jeito. E aqui. Ela não estava metade. Foi onde eu passei. E está aqui. Backup de vídeos. Não tem mais nada. Aqui. É só alguns arquivos antigos. Mas acontece. Então pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Agradeço a todos. Vou fazer a devolução. Dos dois produtos. Vou ver se eles conseguem. Restornar o dinheiro. Né. Que já me mandaram. O papelzinho. Para me fazer o reembolso. E fazer a devolução. E aí. A gente comprou outro SSD. Para testar. Pessoal. Só para finalizar o texto. Para vocês. E o vídeo. Está embalado aqui. Já o SSD. Eu consegui. Está aqui. Vou embalar. Para mandar de volta. O SSD. Só tem 120 GB. Né. Eu comprei de 4 TB. Como mostrei para vocês. Só tem 120 GB. E. O NVNE. Que seria 4 TB. Também. Está escrito. Só tem. 1 TB. E não deixa fazer. Instalação do Windows. Então. Também está com problema. Consegui o reestorno. E vou devolver os dois produtos. Expedição 21. Uma nova história. Com muitas aventuras. E vou devolver os dois produtos.